E agora vamos ter com um outro tesouro, um tesouro escondido. Não sei, digo eu, já estás dentro do carro, meu piloto Helder Reis. Não, minha querida Catarina, não que não mereças toda a minha dedicação, mas carros. Não é contigo, tu vêm mais cavalos, não é? É, exatamente, é claro, basicamente o que tem é que está a chegar, que é para não estragar. Não, mas vamos falar de uma prova maravilhosa, vamos até 1931, os meus convidados vão detalhar esta questão. Estamos a falar das corridas de Vila Real, muitas curiosidades, também muita dinamização da economia local, portanto, só mais valias. Apresento todos os meus convidados, Francisco Vieira e Brito, vão falar das corridas, depois os pilotos, o Rafael Lobato, que está no carro. Olá, Rafael, e o Pedro de Salvador. Boa tarde a todos, vamos começar por explicar estas provas. Em 1931, muita história a contar. Na verdade, Vila Real surgiu em 1931, foi o primeiro circuito nacional para o ano que moramos 85 anos. Este ano atingimos um patamar nunca antes atingido, tendo cá uma prova do Campeonato do Mundo de Automobilismo. E temos tido sempre excelentes provas do Campeonato Nacional, com os valorosos pilotos nacionais, a correrem num circuito que é conhecido em todo o mundo, que é um circuito difícil, desafiante. E, sim, por isso, é conhecido por isso. Já cá correram pilotos que correram em Fórmula 1, por exemplo, é uma categoria que as pessoas associam ao topo do automobilismo. Portanto, todos eles consideram que Vila Real tem características únicas, um pouco misto de tudo o que há de melhor a nível mundial, tudo concentrado num só circuito, urbano. Portanto, tem estradas que durante todo o ano estão abertas à população e que no fim de semana das corridas se transformam num circuito onde toda a gente quer correr e onde poucos o sabem fazer bem. É um ótimo espetáculo também para a cidade. Portanto, de uma forma extremamente generosa, vocês fazem o espetáculo para quem aqui vive e para quem aqui vem. As pessoas de Vila Real nascem a gostar de automóveis. Vila Real tem essa característica. Está no ADN. Está no ADN. Toda a gente gosta de automóveis. E se há algo que distingue Vila Real são as corridas de automóveis, para além do bem-receber das gentes transmontanas. Para além disso, é algo que nos caracteriza a nível mundial e algo que dá um retorno fabuloso a toda a região. Parte do esforço conjunto do município, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real que eu represento e do Clube Automóvel de Vila Real que organiza desde 79 as corridas em Vila Real. E economicamente, seguramente, é uma grande mais-valia também para Vila Real. É indiscutível. É indiscutível. É o evento da região. A todos os níveis. O evento da região. E é impensável que Vila Real não saiba capitalizar esta mais-valia. Muito obrigado. Bom trabalho. Muito importante, Pedro. Estamos à demonstração. Obrigado por estar em nossa companhia. A nível de dedicação, de empenho, de trabalho, para que o resultado final seja como vocês querem. O que é que isso significa? Sim. Significa que é um comportamento a 100%. Realmente é um trabalho que é intenso durante todo o ano. Para saber que inicia-se no ano anterior, no Procurso de Patrocínios, na iniciativa de montar um projeto incrível. E passa a rejar para pessoas. Não. É difícil, naturalmente. Mas tem impacto também no nosso trabalho de conseguir fazer com que os patrocinadores tenham retorno de vida imersivo. É um projeto que, realmente, leva um ano de trabalho intenso, mas que, no final, realmente, com resultados, sempre resultados positivos e conseguimos estar na luta pela vitória, temos o retorno de ciclo. Como é que isto tem corrido? É que tem muito bem. Este ano de campeonato estamos à frente. Seis provas, vencemos quatro. Temos a próxima prova no próximo fim de semana. Estamos à frente do campeonato. E tudo vamos fazer para tentar lutar por ele até o fim. Muito obrigado. Bom trabalho. Agora, a falar com os homens, Rafael. Está tudo bem aí, Rafael? Estás-me cá a ver. Tu vais-me dar, assim, umas dicas. Geralmente, é sonzinho, acompanhado? Normalmente, andamos dois acompanhados. Tanto eu, como o Pedro de Salvador, que vivemos este ano no Campeonato Nacional de Velocidade. As riscas que o carro tem, imensas, não é? É um carro completamente atípico. Sim, é um carro de ruídas. É um carro bastante rápido. Está na letrança do campeonato. Tem cerca de 270 cv, mais ou menos 590 kg. É um carro bastante rápido em pista. Consegue a que velocidade? Aqui em Vila Real, deu cerca de 240, no fim da reta grande. És um jovem pelo outro. Porquê? Sim, comecei com 8 anos nos cartas. Fui evoluindo ao longo destes anos todos. O ano passado, comecei a andar no Campeonato Nacional de Velocidade. Fui logo campeão no primeiro ano. Este ano, eu evoluei agora para a categoria Rainha. E para já estamos na liderança novamente. O que é que te atrai neste mundo dos carros? A zona de linha de andar depressa, para já estar a correr tudo bem, conseguir bons resultados e o apoio do público também. É extraordinário. Isto aconteceu também fora de uma grande cidade. Sim, principalmente aqui em Vila Real. Ficou bastante bem. Estava bastante gente. Mas mesmo no resto do circuito também é uma zona de linha bastante grande. Muito obrigado. Desejo-lhe uma ótima competição. Obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Obrigado e saúde. Ok, muito obrigado por me terem alertado. Vá lá. O carro vai fazer-se ouvir. Bom, Deus. Bom. Tudo bem. Impecável. É só para eu ouvir o som. O que o carro tem a dizer? Ok. A mim pareceu muito... A mim pareceu-me lindamente que desde 1931 marcam presença corridas de Vila Real. Tome nota, passe pela internet e descubra tudo aquilo que podes ver e fazer e usufruir. Se quiser saltar por cá e assistir assim ao vivo e a cor-se. Verão total de Vila Real, sempre para o mundo inteiro. Joana e Catarina, contem-me histórias a toda a velocidade. Brown, tu até num carro desses ficas bem. Fico lindo, fico. Fico lindo, fico. É todo um chato. Vens-nos buscar às 6? Pode ser. Às 6 ou às 7? Combinamos. Com oito. Tudo dentro da legalidade, não é? Vemos. Passa-nos de chavinho. Sempre. Sempre. Nós sabemos que sim. Tempo para os beijinhos. Vemos aos beijinhos. Vai para isso lá.